A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato On Demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim, novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago, as reformas e a nova agenda política, com André César, Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre uma e três horas nos formatos presencial e digital, e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. A disputa agora é para saber quem vai sentar na cadeira. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Começando aí mais um dia e já levando para quem está do outro lado o que acontece nessa capital do poder. Se tem um ditado que é muito correto em Brasília, é que não existe espaço vago ou vácuo no poder. E é fato. Ontem vocês acompanharam, nós aqui já antecipamos o fato, e de fato, Flávio Dino, ministro da Justiça, e Paulo Gonner, procurador da República, agora são, respectivamente, ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República sabatinados e aprovados pelo Senado. Rodolfo acompanhou de perto, tem algumas características da aprovação de ontem, mas o que interessa agora é saber quem vai sentar naquela cadeira poderosa do Ministério da Justiça, né, Rodolfo? Pois é, agora começa essa discussão. O ministro Flávio Dino, antes ali da sabatina, até dizia que realmente ele só sentaria com o presidente Lula para discutir essa questão, em que momento ele sai, exatamente, depois de aprovado. Então, é agora que realmente, oficialmente, essa conversa começa. O Lula está vendo aí várias possibilidades e tal, mas, enfim, a escolha ainda não está fechada. O Flávio Dino, ele só deverá tomar posse em fevereiro, é o que está se dizendo. Por quê? Porque agora o ano está terminando, vem o recesso do Judiciário, né, o Judiciário, então, sai de recesso no final do ano em janeiro, só volta em fevereiro, e aí somente nesse momento ele tomaria posse. Mas o Flávio Dino não ficará no ministério até esse momento. Ele deve sair antes. Então, agora está essa discussão sobre, então, quem o sucederá. É, as informações que eu tenho, a gente até trouxe aqui para quem nos acompanha, é que realmente Ricardo Lewandowski está comandando a lista dos preferidos do Palácio do Planalto. Ricardo Lewandowski, lembrando a vocês, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Suprema Corte. Porém, Lewandowski colocou um critério para aceitar. Ele não quer tratar de segurança, ele não quer tratar de Polícia Federal, ele não quer tratar de assuntos que envolvam segurança pública. E o Ministério é composto desta área. E há dificuldade hoje a saber se de fato o presidente Lula vai desmembrar o Ministério para poder transformar a pasta da Justiça em também pasta do Ministério de Segurança Pública ou não. Uma coisa é certa. Lewandowski só aceita se não tiver segurança dentro da pasta. Perfeito. Então, o que é que deve acontecer? O que é que está se dizendo? Que no primeiro momento, deve ficar interinamente como ministro da Justiça, o secretário executivo, Ricardo Capelli. Que, inclusive, é um dos nomes cotados até para se tornar ministro mesmo, caso o Ricardo Lewandowski não aceite. É, o Capelli, ele é muito bem conceituado dentro do governo. A informação também que saiu de lá é que apesar de ser um homem que em todas as missões que foi colocado, foi bem sucedido, ainda não teria uma estatura para comandar a pasta. Então, ou seja, ainda há alguns poréns contra Capelli. Mas nada que o impeça de comandar a pasta até que o seu substituto, de fato, chegue. Exatamente. Em tudo que se pediu ao Capelli para fazer, desde a intervenção aqui no Distrito Federal desde o 8 de janeiro, a avaliação que se ficou é que ele foi bem. Mas, enfim, ele não é um nome com essa estatura política, um nome que tem ali dificuldades, ali junto ao próprio PT, esse poderia ser um problema. Aí tem outros nomes colocados. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, perdão, o advogado-geral da União, Jorge Messias, né? Com relação a Simone Tebet, até, desculpa, porque você está aí bebendo água para poder tirar esse pigarro e essa tosse brasileira. É, eu estou com essa gripe aí que está me matando. É, mas vai ficar ótimo em breve. De qualquer maneira, Simone Tebet tem contra ela, né, Rodolfo, algumas resistências que vêm, inclusive, do próprio partido do presidente. Por outro lado, a informação também que circula aí esplanada é que, não havendo desavença entre Fernando Haddad e Simone Tebet, nos seus sonhos secretos, ele gostaria de um outro nome no planejamento. É, pois é, né, então acho que não seria um problema para o Haddad se a Simone Tebet deixasse o planejamento. Ela é uma mulher, isso poderia pesar a favor dela, ali no Ministério da Justiça, uma vez que o Lula não indicou uma mulher para o Supremo, mas ela é tida como uma figura mais conservadora e esse é um problema para o PT. É, outra coisa também que vem aí nessas mudanças das cadeiras é a questão da segurança pública. Por quê? Foi colocada a possibilidade de fazer um aceno justamente para o presidente do Senado e para o partido de Gilberto Carçom, que é o PSD. Essa pasta teria mais ou menos um endereço já definido para esses aliados. Porém, os aliados ainda não deram ao governo tudo que o governo está precisando. Nós ainda estamos no momento final de aprovações de interesse do próprio governo e aí entregar já parte do Tesouro sem receber de volta o que interessa é o que estaria também atravancando essa negociação. Exatamente. Então existe aí agora uma possibilidade de que talvez essa transição leve um tempinho, ela demore um pouco. O Ricardo Capelli ficaria ali como interino, já com essa ideia de que ele nas missões que lhe foram dadas sempre cumpriu bem, né? Até enquanto o Lula vai montando esse quebra-cabeça, vai ali discutindo se desmembra, se não desmembra, conversa com o Ricardo Lewandowski, enfim, essas coisas todas e toma uma definição talvez mais adiante. Até porque, antes de a gente encerrar, uma informação que também já está circulando, principalmente ali na Praça dos Três Poderes, mais especificamente dentro do Palácio do Planalto. Lula pode aproveitar esse momento da saída de Flávio Dino para fazer uma mini-reforma ministerial. Existem alguns nomes na esplanada que têm incomodado o presidente. Entre eles, Juscelino Filho. Portanto, pode haver a possibilidade de se juntar o mês de fevereiro, juntamente com a mudança na Justiça, com ela desmembrada ou não, mas para se fazer uma mini-reforma de fato e aí já se pensando na governabilidade com relação ao Congresso Nacional em 24. Essa conversa já está circulando ali, Rodolfo. É, isso é verdade. Também se fala nisso, que de repente, então, isso poderia esperar para que se faça uma reforma maior. Tem essa questão do Juscelino Filho, que desde o início gera problemas ali para o governo. Outro nome que também parece que tem incomodado é o Wellington Dias, ministro da área social, que não entregaria tanto quanto o governo esperava numa área que é sensível ao governo e ao PT. Então, tem essas possibilidades de mudança aí. É, o que a gente não tem mais possibilidade é de continuar, Rodolfo, porque o nosso tempo encerrou. Agradecemos a sua audiência. É isso aí. Eu vou curar essa gripe, prometo. Amém. Até amanhã e muito obrigado.